Com o tempo andando ainda mais ligeiro, porque ele está postando corrida com o cavalo-rei dos parelheiros, o mês já está estreado e entrado na sua metade fechadeira. E mais uma vez a gente está sendo obrigado a começar o noticiário, o nosso comentário, sem a notícia mais esperada por todo mundo, que está aí na frente da televisão, escutando a nossa falação. Conforme os companheiros e as companheiras, fazendeiros e fazendeiras já foram informados aqui na nossa programação, a China continua fazendo a política da enrolação e segurando a porteira fechada para a carne bovina brasileira. O tamanho do estrago que essa desfaçatez do governo chinês já fez no nosso setor exportador, ficou mais uma vez demonstrado no balanço parcial anunciado nesta segunda-feira, dia 18, pela SESECS, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. De acordo com o documento divulgado nas três primeiras semanas deste outubro, que está em andamento, a média diária dos embarques foi de 4.560 toneladas, com um despencamento de nada menos que 43,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Não chega a servir de consolação, mas a única notícia que não é completamente ruim no meio dessa desconjuminação é que o valor da rouba do boi brasileiro na moeda internacional despencou desde que começou essa trapeira com a China, saindo de 65 dólares no começo de setembro para 49 dólares na semana passada. Por conta disso, a nossa carne está recuperando o poder de competição com a mercadoria dos países concorrentes lá no estrangeiro, o que pode ajudar a aumentar um pouco as vendas para o resto da nossa preguesia. Por outro lado, aqui no nosso mercado caseiro, o negócio está ficando ainda mais complicado, porque a gente já está naquela parte do calendário que não cabe mais dentro do salário do trabalhador empregado. O problema é que o que sobrou do dinheiro é só uma doce recordação guardada no pensamento, e a questão é que com isso não dá para comprar carne. O caso, então, é que enquanto o açougueiro está padecendo de solidão no seu estabelecimento, o povo está de novo sendo obrigado a ficar satisfeito, mesmo tendo no prato só arroz e feijão com ovo. O resultado desta conjuminação derrubadeira e baixista é que, na nossa Praça Boiadeira, o chicote está cantando sentido no lombo do pecuarista, e o carretão está largado e desembestado na descida do estradão. Tanto que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações, em 11 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, e em todas o preço caiu. Em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o tombo foi geral, com o boi sendo derrubado para R$ 265,00 e a vaca para R$ 256,00, a prazo e livre do funeral. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, a fêmea escorregou para R$ 253,00. No norte do estado, o boi piorou para R$ 266,00 e a vaca para R$ 261,00. No sul do Goiás, a fêmea voltou para R$ 239,50. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi está saindo por R$ 273,00 e a vaca por R$ 263,00. No oeste da Bahia, o macho já não passa de R$ 273,00 e a fêmea de R$ 269,00. Em Marabá, no Pará, o boi destrambelhou para R$ 264,00 e a vaca para R$ 254,00. Em Paragominas, o máximo que o dono do frigorífico aceita pagar pelo macho é R$ 263,00 e pela fêmea R$ 254,00. No norte do Tocantins, os preços novos são R$ 263,00 pelo boi e R$ 256,00 pela vaca. E no sul do estado, debaixo do machado do comprador, o macho foi cortado para R$ 264,00 e a fêmea para R$ 259,00.